O meu livro fala lá, o que você está enfocando e a importância nesse momento atual para o país? O meu livro trata do papel da mídia brasileira, da imprensa brasileira, a intervenção que ela faz no processo político e tem sido historicamente uma intervenção golpista, como a gente observa nos dias que correm. O meu livro fala lá desde trás, desde os tempos do Getúlio, dos tempos do Juscelino, mas ele traça, digamos assim, a genética dessa imprensa e descreve o DNA dessa imprensa, que é uma imprensa da Casa Grande, uma imprensa da elite, com o objetivo de impedir a ascensão dos pobres ao poder. Essa é a função da imprensa brasileira. Você trabalhou em uma maioria das empresas, das grandes empresas? Trabalhei em todas elas, só falta trabalhar no Silvio. E como contornar isso dentro da situação? Tem como? Tem, pela simples observação da história econômica. A história econômica estabeleceu uma diferença muito clara entre o regime servil e o regime capitalista. No regime de escravidão, no regime servil, o dono da terra era dono do empregado. No regime capitalista, o empregado faz um acordo com o patrão. O empregado dá trabalho e recebe salário do patrão. O patrão contrata o empregado e, em troca de trabalho, lhe dá salário. Quando um dos dois não está satisfeito mais com a relação, se desfaixa. Eu não sou escravo de ninguém, eu sou empregado, eu fui empregado. É uma diferença básica, né? Básica. Na minha opinião, o golpe já foi dado, o golpe já está dado. Ele será aprovado no Senado e no Supremo. E a alternativa é impedir que isso se concretize através de um movimento de rua, um movimento de pressão popular, que, na minha opinião, será irresistível e vai obrigar a novas eleições. Novas eleições em vez de ano? Novas eleições rapidamente. Porque o governo Temer, se ele assumir, você acha que não... O governo Temer, como disse o Lula, hoje não merecerá respeito nem terá trégua. Internacionalmente, você que viveu fora do país? Internacionalmente, o golpe desmoralizou o Brasil de maneira irremediável. Esse golpe foi tratado como um golpe, transformou o Brasil no que ele não é, que é uma republiqueta de bananas. E foi isso que essa fusão do PSDB com o PMDB conseguiu produzir. A vergonha nacional. Agora, também tem processo contra o Lula, quer dizer, estão tentando, de todas as formas, e até inviabilizar o Lula como futuro candidato. Você acredita que isso também... Isso é possível que aconteça. O objetivo da Lava Jato, desde o início, como você sabe, o objetivo da Lava Jato não era outro, se não prender o Lula. O objetivo da Lava Jato era impedir que o Lula fosse candidato em 2018. Agora, contra isso, existe a possibilidade, que não se pode menosprezar, de a prisão do Lula ter uma repercussão internacional, é equivalente a um tsunami. Porque o Lula não é um Moro, o Lula não é um Delcídio, o Lula não é um Gilmar, um ilustre desconhecido nas esferas internacionais. O Lula é o brasileiro mais conhecido no mundo. Não estou falando, evidentemente, do Neymar, não estou falando do Pelé, eu estou falando do mundo da política, do mundo da luta social. E a prisão do Lula será um escárnio, vai acabar de emporcalhar o golpe. Mas é possível que ocorra, e vou dizer mais, eu acho até provável. E se isso ocorrer, quem o Lula, vamos dizer, indicar, se ele for inviabilizado, poderá ressurgir, poderá surgir o candidato forte do PT apoiado por ele? O futuro presidente da República será o Lula ou quem o Lula indicar. E aí E aí E aí O que é isso?